Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Mais um ano de mentiras, falando de suas vidas como se estivessem com eles no mesmo ambiente, Sila sempre tem que aproveitar sua juventude. Ela não pode se casar para ser feliz. Mas deixe-se por isso mesmo. O que ela diz é um conselho para os outros. Mas quando se trata dela, ela sempre tenta escapar com várias explicações baratas e sem sentido. O que está acontecendo, tanto lhe subiu à cabeça que não tem coragem de admitir algo simples. Ela dá conselhos, mas acho que ela não tem coragem de admitir seus atos. Nasmi Yama disse algumas coisas desagradáveis sobre Sila. Mas ela tem alguém próximo que trabalha no Fundo Manet em Istambul. Então eu realmente não sei o que pensar sobre ela. Eu ainda espero que você mude seu comportamento. Se ela quiser permanecer no livro, ela deve ser digna e apreciar que o Sr. Faruk lhe deu uma nova chance. Espero que descobramos a verdade sobre o relacionamento deles. Porque a senhora falou que o Alil só ajudou, mas não, meu amor. Estou profundamente desapontado com o que descobri. Quantos da confiança apelaram em defesa de Sila quando ele precisou? E porque você está desapontado? Que eu não entendi. Sila disse a Alil que é hora de se casar, ele não eles. Mas ela não especificou se com ela ou com outra pessoa. Então os dois não têm nenhuma conexão além deste conselho. Talvez Sila Leia e Alil quebrou o gato em dois. Ainda bem que ele deixou a série e a enorme produtora Caramel. Ela é uma jovem e tem o poder de construir seu próprio caminho. Amo Sila e Salve junto Deus abençoe esse casal lindo juntos maravilhosos Sila e Alil te amo muito. Ele se encaixa muito bem e eu concordo com as palavras por favor e esta palavra por favor é adequada para Alil que é um covarde. Sim, ela disse que não ama ninguém, que está sozinha, seu único amor é atuar e também disse que não precisa de um homem em sua vida para ter sucesso. Sim, concordamos com o que Sila diz, essa menina inteligente merece todo o nosso respeito. O respeito, a gentileza, a cara das pessoas, que elas nunca te abandonem, que você continue sendo a mesma pessoa que eu conhecia. Sila, nós, seus apoiadores, iremos apoiá-lo em todos os seus projetos futuros. Sila, se não há segredos, então saia e conte-nos a verdade e você é como os covardes de Alil, você é como Alil. Se lá é um covarde e um covarde. Sila disse a entrevista há muito tempo que não está junto com Alil, cada um tem seu jeito. Os blogueiros são os que sempre atribuem Alil à força. A força não precisa de um traidor tão velho. Não acredite em tudo o que os blogueiros escrevem. Não brincamos mais com questões antigas, então concordamos. Olá, senhor, perdeu a noção do tempo, já se discutiu isso muitas vezes, outras se têm notícias antigas, porque não têm nenhuma nova. De forma alguma eu acredito nesta notícia. Um homem deve dar este passo. Já faz muito tempo que mudei de ideia, mas uma coisa é certa. Esse papel é do homem e não o contrário. Uma mulher que se repete jamais fará algo assim. Aqui conosco tudo é possível, mas com os turcos não posso conhecer seus costumes. Segundo você e eu, normalmente o homem deve dar o primeiro passo, mas acho que há muitas coisas misturadas que me fazem abster de muitos comentários. Embora honestamente eu ficaria extremamente feliz se ele e Alil se casassem se o destino estivesse a seu favor, mas também depende deles se eles têm tal coisa em seus corações. É por isso que estou com raiva também. Eu acreditei tanto no amor deles. Mas hoje, pelo que descobri, estou muito decepcionado. Eu simplesmente quero acreditar que ele não me ama. Você podia ver como ele estava olhando para ela. Você não pode imitar algo assim, mesmo que seja o melhor ator do mundo. No entanto, espero que o destino não nos separe. Serei paciente e talvez descubra notícias melhores sobre eles. SILA, admiro sua persistência com Alil. Sua posição é de uma mulher apaixonada e fiel. Eu concordo totalmente com você dizendo que é hora de se casar. É muito estranho e desrespeitoso você pedir em casamento. Seu recorde não caiu, você não é mais um menino que quer conquistar as mulheres com quem convive. É muito feio não se comprometer com uma só mulher. O tempo passa e você fica sem graça e aparenta a sua idade, embora seja muito bonita. A sorte te favorece ter o SILA que te ama, sendo a mulher mais linda sincera, carismática, amorosa, talentosa ou uma grande pessoa. Não é fofoca e já engoliu muitos insultos de colegas, diretores inclusive de você com esse talento Dom Ruaien. Acorda amanhã pode ser tarde demais. E você terá um caminho sem volta. Se você a ama, deixe o preconceito e a boemia para trás. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo. E que o casamento aconteça logo. Quando você inventou isso? Você sonhou ontem à noite? Como você pode jogar essas notícias sem nenhuma evidência? Eu te processaria por calúnia. Eu digo que quando a noite acabar, ele vai com ela, vai ficar duas vezes com o denserino, só falta isso. Você está louco, você esgotou suas mentiras. Vejamos daqui, outros seguidos trocam o prato como este e você cortou o último cabelo. Que há liberdade de expressão e que ninguém deve ficar com o que sente. É bom que você se conselhe pois nessas linhas você expressa o que sente. As palavras dela ajudaram você a sair de seus sentimentos negativos sobre ela. Querido, é a mesma coisa que fazemos com a Lil, nos expressamos livremente e dizemos que é uma peruca e qual a força que falta a ele. O pobre não tem coragem e calça para se defender e salvar como boneco radical de nariz mau. Ela terminou o curso de filosofia, ela está assim, todo mundo é burro, não sei o que estou fazendo, só ela sabe aconselhar outras meninas, parem de me subestimar, já chega. E isso seria o pior, mas Solá mostrou seu valor, dignidade e respeito por Solá quando ela foi traída, nos amargos momentos, K sofreu quando a fez sair do emanado e não tinha a mão daquele em que confiava, K, K teve que se levantar sozinho e através dos seus próprios valores para me avançar, mas triunfou. Estou desapontado ao descobrir que o Sr. Aliel não ama Sila, acho muito difícil acreditar nisso. Depois de tanta humilhação, você acha que eu pediria algo assim e que grande manganzão e cometeria o mesmo erro novamente? Não acredito nenhuma vez, estou arrasando. Eu acho que Sila é muito claro sobre isso. Bem, talvez seja assim com eles. Eu não conheço seus hábitos. No entanto, você não acha que é mais bonito assim? Para o homem dar esse passo? Não se trata de levá-lo em uma viagem. Mas há algo na vida. Enfim, hoje tudo é possível. Bem, eles não se encontram desde que Sila deixou a emanete. Pelo menos é o que Aliel afirmou. Não entendo porque os artistas são proibidos de falar sobre seus sentimentos, diga Aliel assim, continuaremos a amá-lo e admirá-lo do mesmo jeito. Ele está velho agora e ele está com Nanuka agora e ele não tem foto da Sila no celular e ele só tem a Nanuka e eles são os dois dançarinos já dançando nas ruas da Turquia e ele deve estar muito drogado para fazer isso. Que pena para todos os dois dançarinos. Atores na Turquia teve a loucura de ser o melhor e acabou no lixo. Caros amigos que demonstram amor por Aliel Ibrahim Sayan e Slater Koglu, passaremos a vocês, nossos queridos torcedores, assim que chegarem notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.